Nosso trabalho é sobre taxa de ataque secundária intradomiciliar de Sars-CoV-2, na cidade estrutural distrito de Brasília, Brasil. Eu me chamo Maria Paula Fenelon e fiz este trabalho sobre a supervisão dos meus orientadores Carolina Carvalho Gontijo e o do navegante de Araújo. Bem, o Brasil apresenta o maior índice de casos e óbitos de Covid-19 em relação à América Latina. O Distrito Federal, por sua vez, ele ocupa a 14ª e 15ª posição entre as unidades da federação em número de casos confirmados e óbitos por Covid-19, respectivamente. Nesse cenário, o nosso objetivo aqui foi identificar os fatores de risco diretamente associados à infecção dos casos índices e quantificar a suscetibilidade dos contatos nas residências, bem como a taxa de ataque secundário na cidade estrutural, que é uma região administrativa de Brasília, cujas características sociodomográficas revelam uma importante vulnerabilidade social e econômica. Nosso estudo é um estudo de corte aberta que visou estimar a transmissibilidade do Sars-CoV-2 intradomiciliar por meio da estimativa da taxa de ataque secundária, que é definida como a razão entre o número de novas infecções entre os contatos pelo número total de contatos. Visitamos 112 pacientes no período entre abril e julho de 2021. Esse espaço amostral foi constituído por 50 pacientes índices e 62 co-residentes, que consistiram em participar da pesquisa através da coleta do RT-QPCR, por meio do swab de nandrofaringe. Considerando também os 23 casos índices positivos, foram expostos 28 co-residentes, e dentre esses, 7 apresentaram teste positivo para a COVID-19. Dessa forma, calculando a taxa de ataque, tivemos o resultado de 25%. Nessa tabela 1, podemos ver as características da amostra quanto ao resultado do RT-QPCR, que foram divididas em relação aos casos positivos, negativos e inconclusivos. Chama bastante atenção a grande incidência de doenças como depressão e ansiedade, além de hipertensão arterial sistêmica. Como o nosso estudo começou com a vacinação já em início, temos também um grupo formado pelos vacinados, mas podemos ver que a maioria da nossa análise não estava vacinada. Nessa segunda tabela, temos a relação entre os sintomas apresentados e o resultado da RT-QPCR. Sintomas como dor de garganta, dispineia, febre, tosse, cefaleia, distúrbios gustativos e olfativos, coriza, indivíduos assintomáticos. Chama também a atenção a grande incidência de distúrbios gustativos e olfativos. Em relação à média de dias com sintomas, tivemos que os casos positivos teve uma média de 5,13, já os negativos, 4,18. Em relação aos dados domiciliares dos pacientes que receberam visita domiciliar, temos 48 pacientes índices, média de moradores por domicílio de 4,1, uma renda familiar média de R$ 1.800, média de dormitórios de 2 dormitórios por domicílio e 24 casas tinham janelas em todos os cômodos. Bem, a amostra referente ao resultado da RT-QPCR e os sintomas apresentados nos permite elencar a presença expressiva de distúrbios gustativos e olfativos em pacientes com teste positivo. Também podemos elencar uma taxa de ataque que se aproxima do valor encontrado nas províncias chinesas, conforme outros estudos. Este estudo sugere, portanto, que a taxa de ataque entre os homiciliados na cidade estrutural é bastante expressiva e condiz com os índices de infecção. Né?